Muita euforia, muita euforia como se viu em Guimarães para este jogo com o Groningen. Nem mesmo o facto da televisão dar o jogo em direto está a tirar interesse no próprio estádio em relação a este jogo. Faltam neste momento cerca de nove minutos para começar o jogo. Pedia-te, Gabriel Alves, para me dizeres o seguinte. Nas duas primeiras eliminatórias poderá dizer-se que o Vitória de Guimarães não foi feliz nos sorteios? Eu penso que o Vitória de Guimarães não tem tido uma carreira que se possa dizer fácil nesta taça UEFA. Porque defrontar uma equipa checoslovaca, um dos expoentes, digamos lá, do futebol de leste. Uma boa equipa, como o Separta. Depois, defrontar o Atlético de Madrid, que é um dos mais credenciados clubes espanhóis, com o Palmares, a nível não só nacional em Espanha, como a nível internacional. E depois, ter pela frente o Groningen, parece-me que aqui encontrou, digamos, em termos de tabela classificativa, no campeonato do país onde joga o Groningen ou a Holanda, a equipa mais modesta. Simplesmente, também há que ter em conta o seguinte. É que os jogos do Nacional são uma coisa de cada país, os jogos internacionais são outra. Normalmente, as equipas galvanizam-se, o jogo é a eliminar, não é como nos campeonatos, portanto, digamos que facilita... Há toda um... A filosofia de jogo é completamente diferente. E a disposição dos próprios jogadores. Exato. E para além de mais, há outra coisa, que é o facto de, nos próprios campeonatos, nós sabemos que, começamos já para falar em Portugal, o treinador, por exemplo, do Varazinho, conhece muito bem o futebol do Futebol Clube do Porto. Não é por acaso que vai empatar às antas a zero gols. Portanto, conhece-se muito bem as características dos jogadores, até ou mais quase, enfim, um aspecto. Ao passo que, em termos europeus, as equipas jogam umas com as outras, uma, duas, três vezes, mas depois desencontram-se durante vários anos. Portanto, até há os técnicos, os tais olheiros, os tais espiões que andam de país em país a ver, portanto, as características não só do futebol apresentado técnica e taticamente pelos conjuntos que se vão enfrentar, como, inclusivamente, a tirar todos os pormenores, todos os dados possíveis e imaginários dos jogadores nos seus setores, na sua função na equipa, portanto, quer no aspecto do conjunto, quer no aspecto individual. Poderias apontar pontos fracos nesta equipa do Vitória de Guimarães? Eu começaria por dizer que, de facto, por aquilo que me foi dado a observar em relação ao Groningen, e isto para o jogo desta tarde, que a defesa do Groningen é uma defesa perfeitamente premiada. Portanto, eu penso que, principalmente, através dos seus, enfim, centrais, e em termos de laterais, talvez o britânico Masson seja o jogador, o melhor jogador. Por outro lado, parece-me que, aqui, o Vitória de Guimarães tem homens da frente de ataque com possibilidades de poder resolver, através da sua habilidade e da sua técnica, casos de Paulinho Cascavel, e não só, Routão, que é um dos melhores jogadores do Vitória. Passa despercebido, mas é um dos jogadores que, de facto, naquela equipa faz mexer a equipa. Aliás, não é só deste ano, já é do ano passado. Portanto, poderá, de alguma forma, surpreender, portanto, a equipa holandesa. Quanto aos pontos fracos, parece-me que a equipa, talvez, num confronto como o desta tarde, o seu, vamos lá, o seu estilo, um tanto brasileiro, digamos assim, possa ser, de certa forma, afetado, na medida em que, tudo resta saber qual é o estilo que o Groningen vai tentar impor, se vai tentar tirar partido disso, ou, de facto, a equipa galvanizada, porque joga perante o seu público, no seu terreno, vai tentar, por tudo, dar o ritmo ao jogo que possa surpreender, por sua vez, os próprios holandeses. Portanto, eu penso que, para já, Marinho Pérez não vai entrar, eu penso, não vai entrar a todo fogo, como se sei dizer, vai entrar com determinados cuidados, ele sabe que não pode sofrer golos. A equipa do Groningen vai tentar explorar o contra-ataque, tentar explorar a saída da sua defesa para o meio-campo e tentar jogar com o adiantamento, o possível adiantamento do Guimarães sobre o torreno. Vai tentar partido da estatura dos seus pontas-lanços e dos seus homens, que, de facto, nesse campo estão em vantagem, e da velocidade, portanto, daquilo que nós normalmente chamamos de pique na saída. De qualquer das formas, Marinho Pérez vai tentar controlar o jogo o mais possível sobre o meio-campo e entrar, pela certa, na defensiva contrária. E, então, os seus trunfos são vários, são Paulinho Cascavel, são o Admir, o Roldão, o próprio e o Nascimento, portanto, os jogadores que atiram à baliza, que sabem arrematar de longe também. Presta saber qual é o valor de estorme, o guarda-redes, francamente, ele não foi posto à prova na Holanda o suficiente para se saber se, de facto, é um grande guarda-redes ou não. E o árbitro oferece garantias? É um árbitro leste, normalmente os árbitros lestes são bons árbitros. Eu penso que sim, porque o que temos tido a oportunidade de ver, através dos jogos internacionais, a grande parte deles, enfim, há melhores tardes, há piores tardes, há melhores noites, piores noites, mas eu penso que o grande, a grande porcentagem tem sido de boas arbitragens ao longo do tempo. Bom, vamos então ao jogo. Faltam quase pouco mais de três minutos para começar o jogo. Vamos então ao jogo e aos comentários do Jorge Campos e do Dias Costa, diretamente do Guimarães, do Estado Municipal de Guimarães, jogo Guimarães-Groningen, taça UEFA, oitavo estimal, segunda mão.